Fazendo as malas, vamos saber com Dionísio Freitas como anda a movimentação no aeroporto de Brasília e também na rodoviária interestadual. A sexta-feira de Natal começou assim, ruas vazias, parques tranquilos. Pouca gente teve coragem de encarar o comecinho do dia depois da ceia de Natal. Pouca gente não, aliás. Acho que todo mundo levantou cedo e foi para o aeroporto. As filas pareciam não ter fim. Gigantes. Começavam lá dentro e só terminavam na rampa de acesso dos veículos. Imaginava encontrar essa fila na hora de embarcar? Não, um absurdo. Se chegar aqui cedo e ficar nessa fila. Muita gente saindo da capital. Muita gente saindo. Saindo pra onde? Fortaleza. Vai aproveitar a folga. Pensou que ia começar no finalzinho do feriado? Achava que ia ser tranquilo? Achava, né? Mas já começou no estresse, né? Infelizmente. Ficou surpreso? Sim, muito. Interessou logo no início da folga? É brincadeira, né? Vamos ver se vai dar tudo certo aí. Wanda até tentou se adiantar. Chegou cedo, mas ficou assustada. Planejou essa viagem há quanto tempo? Tem um mês, né? Que a gente comprou. Tá planejado já. Chegou no horário de embarcar? Achou que ia ser tudo tranquilo? Tranquilo. No caso que não foi. Chegou aqui? É. Tá isso. Agora corre o risco? De perder o voo. Preocupado? Muito. E não foi só ela, não. Antes do embarque, muitos passageiros tiveram que enfrentar o sol nas filas. Depois disso, teve que encarar esse formigueiro aí. No saguão do aeroporto, a situação era ainda pior. Há um ano sem ver os pais, Juliana veio dos Estados Unidos e sonhava com o almoço em família lá em Curitiba. Sonhava. Uma vergonha, um caos. Você tinha um horário planejado? Tinha um almoço de Natal com os meus pais. Se eu não vejo há um ano, eu moro em Ospaí. E daí chega aqui e é isso, né? Corre o risco agora de perder o almoço? Com certeza. E como não tinha jeito, o melhor foi arranjar o que fazer enquanto as filas pareciam apenas aumentar. Teve gente que se espalhou nas poltronas, brincou com o celular e até se rendeu ao cansaço. Cançou de esperar? Cansei. Muito tempo esperando? Muito tempo. Muito tempo na fila? Uhum. Rendeu ao cansaço? Me rendi. Tá indo pra onde? Tô indo pra Guarulhos. Teve que esperar isso tudinho? Isso tudo. Tem previsão de saída? Só as suas. Segundo a Infraamérica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, até a próxima segunda-feira, cerca de 228 mil pessoas deverão passear por aqui. Para atender a demanda, são mais de 2 mil voos diários. 116 deles, extras. Gente que deixa a capital federal com destino a lugares que são velhos conhecidos do brasiliense. Cidades na região sudeste e nordeste do país. Para quem preferiu viajar de ônibus, a cena foi bem diferente. No terminal interestadual de Brasília, poucos passageiros, poucos ônibus, mas alguns probleminhas. Ana Paula veio do Rio, queria uma passagem para a Bahia, mas vai passar o dia de Natal aqui. Eu fui buscar a passagem, achando que eu ia chegar aqui em um horário tranquilo, consegui passar só para as 6 horas da tarde. Embora esteja tranquilo, os ônibus estão lotados? Todo mundo resolveu passar a Natal na rodoviária. Porque não é possível. Você não vê muito movimento não, mas os ônibus estão lotados. Já a Marilda chegou com a família uma hora antes do embarque e não teve atraso. Hoje pegou o movimento aqui? Não. Está mais tranquilo? Está mais tranquilo. Vai fazer uma viagem mais tranquila? Começar a viagem mais tranquila? Mais tranquila. Vou. Vai encarar a viagem até Belém? Até Belém. Começar no feriado? Começar no feriado e ficando lá, porque ela é a minha cidade de Natal. Vai ficar de vez? Vou. A expectativa aqui é de que até a próxima segunda-feira, 91 mil pessoas embarquem e desembarquem no terminal rodoviário. Para quem deixa a cidade, os destinos mais procurados são as cidades de Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Maravilha. Raio-X geral aí de Dionísio Freitas. E que loucura. Está o aeroporto, hein? Se você vai viajar, vá com antecedência. Porque a situação lá está complicada no aeroporto de Brasília. Na rodoviária interestadual, bem tranquilo. Como eu disse, eu vou fazer o aeroporto de Brasília.